Vai na palma, na mão E a partir de agora não me deixe sozinho Então por que você não cuida de mim todo dia? Morro de agonia Quando passo a noite querendo te amar Então por que você não cuida de mim todo dia? Saiba a minha alegria É poder te beijar Aô! Aô, Cristiana! E as palavras? Tchau! Eu sei que tá pirada Mas pra sempre é tempo demais Tá falando que não me quer mais É da boca pra fora Não vai embora Eu sei que tá pirada Mas tá com uma raiva na mente E o meu coração também sente Quando piso na bola Não vai embora Então vê se isso toca e me ama direitinho E a partir de agora não me deixe sozinho Então por que você não cuida de mim todo dia? Morro de agonia Quando passo a noite querendo te amar Então por que você não cuida de mim todo dia? Saiba a minha alegria Saiba a minha alegria É poder te beijar Se se toca e me ama direitinho Se se toca e me ama direitinho E a partir de agora não me deixe sozinho Então por que você não cuida de mim todo dia? Saiba a minha alegria Saiba a minha alegria Quando passo a noite querendo te amar Então por que você não cuida de mim todo dia? Saiba a minha alegria É poder te beijar Saiba a minha alegria É poder te beijar Valeu! Obrigado Cristiano Obrigado Lucas e Diogo Obrigado mais uma vez Obrigado pela presença aqui Tchau gente, fiquem com Deus Valeu gente, até mais Gostou do Lucas e Diogo? Vai barulho! Eee! Eee!